Tá na ponta do esquerdo Toma a velha, o cachimbo do saci E o charuto do seu pé Alô, comunidade de gente feliz em aquarela Beleza, beleza, beleza Canta, dragões da guerra Olha quem pintou Voando e transformando emoções Veio mostrar que a vida é linda e bela É colorida em aquarela É show na tela, é alegria, é dragões Olha quem pintou Voando e transformando emoções Veio mostrar que a vida é linda e bela É colorida em aquarela É show na tela, é alegria, é dragões E o sol, o sol iluminou tão amarelo E fez de mim um rei em seu castelo Gigante a alegria em ser criança Ver a vida em esperança E assim, ganhei o mundo com o sabor do doze beijo E despertou a rebeldia do desejo Vem conquistar um grande amor Pra celebrar Vejo de cima do muro um futuro tão bom Tão bom Viajo por mil fantasias e mil sensações Oi, amiga, é uma ilusão Calor no coração Se é certo ou errado Só quero ser feliz O ciclo da vida me faz refletir O importante é que sambei e vivi Oi, amiga, é uma ilusão Calor no coração Se é certo ou errado Só quero ser feliz O ciclo da vida me faz refletir O importante é que sambei e vivi Oi, diante Diante do altar do dilema Saudade me chama pra continuar Um ser de luz que me guia Me dá liberdade pra recomeçar E se eu pudesse ao passado voltar No barbolha qualquer Reescrever a história Com tom de magia Cantando alegria Fazer da vida um eterno carnaval Olha quem pintou Voando e transformando emoções Veio mostrar que a vida é linda e bela É colorida e aquarela É show na tela, é alegria, é dragões Olha quem pintou Voando e transformando emoções Veio mostrar que a vida é linda e bela É colorida e tem aquarela É show na tela, é alegria, é dragões E o sol O sol iluminou tão amarelo E fez de mim um rei em seu castelo Gigante a alegria em ser criança Ver a vida em esperança E assim, ganhei o mundo com o sabor do dor de beijo Me despertou a rebeldia do desejo Em conquistar um grande amor Pra celebrar Vejo de cima do muro um futuro tão bom Tão bom Viajo por mil fantasias E mil sensações E a vida A vida é uma ilusão Calor no coração Se é certo ou errado Só quero ser feliz O ciclo da vida me faz refletir O importante é que sambei e bibi Oi, a vida A vida é uma ilusão Calor no coração Se é certo ou errado Só quero ser feliz O ciclo da vida me faz refletir O importante é que sambei e bibi Oi, diante Diante do altar do dilema Saudade me chama pra continuar Um ser de luz que me guia Me dá liberdade pra recomeçar E se eu pudesse ao passado voltar No da folha qualquer Reescrever a história Com tom de magia Cantando alegria Acerta a vida Um eterno carnaval Olha quem pintou Olha quem pintou Voando e transformando emoções Veio mostrar que a vida é linda e bela É colorida em aquarela É show na tela É alegria É dragões Olha quem pintou Voando e transformando emoções Veio mostrar que a vida é linda e bela É colorida em aquarela É show na tela É alegria É dragões É dragões Olha quem pintou Voando e transformando emoções Veio mostrar que a vida é linda e bela É colorida em aquarela É show na tela É alegria É dragões É dragões Voando e transformando emoções